Estamos de volta, meus queridos, pra mais um vídeo aqui no canal! As Horas do Holoforte do mês de setembro já foram liberadas pela Niantic e eu vim aqui trazer pra você, você já sabe né, os melhores Pokémon pra você focar nessas Horas do Holoforte do mês de setembro. Lembrando que a Hora do Holoforte é um evento que acontece toda terça-feira de 18 às 19 horas, horário local, com o Pokémon aparecendo em maior abundância, como se fosse um dia da comunidade mesmo, mas nós não temos chance aumentada de Shine nessas Horas do Holoforte não, e a gente tem um bônus bem meia-pouco eu diria nas Horas do Holoforte. Só que vale muito a pena jogar pelo seguinte, você consegue muito doce GG daquele Pokémon e pode utilizar ele pra upar aquele Pokémon, aquela espécie daquele Pokémon futuramente, o que é bastante interessante, fora alguns outros bônus que valem a pena sim, como o Stardust e XP também, quando é disponibilizado pra gente né. Vamos começar com os Spaws aqui da Hora do Holoforte, das Horas do Holoforte né, do mês de setembro né. A gente vai ter o Uper pessoal de Jotô no dia 5 de setembro, com o dobro de experiência ao evoluir os Pokémon. No dia 12 de setembro vem o Mankin, com o dobro de doces na captura. Depois do dia 19 de setembro a gente vai ter a Girafari, com o dobro de experiência, dobro de XP na captura de Pokémon. E por fim, mas não menos importante, a gente vai ter o Growlithe, com o dobro de Stardust ao capturar Pokémon no dia 26 de setembro. Só antes da gente passar pros melhores Pokémon aqui pra você utilizar, eu quero adentrar em algumas situações importantes aqui que eu quero alertar vocês tá. O Girafari é um Shiny um pouquinho mais raro, então se fosse você fazer a Hora do Holoforte dela, além de ser dobro de XP né, na captura, e o círculo dela é gigantesco, dá pra acertar um excelente tranquilamente. Se você não sabe como que é a seta excelente, eu vou deixar um vídeo aqui em cima no card pra você assistir, eu já ensinei, é bem mais fácil do que parece né. E também a gente tem o Mankin pessoal, que ainda não foi lançado a sua última forma no Pokémon GO, porque na região de Paldeia a gente tem uma evolução pro Primeape, que é o Anirileip, do tipo fantasma e tipo lutador. Então vale muito a pena você farmar bastante doce GG do Mankin aí, porque o Anirileip com toda certeza vai ser um dos melhores Pokémon pra bater em raids na tipagem lutadora e quem sabe também na tipagem fantasmagórica tá. Dito essas considerações, vamos para os melhores Pokémon pro PVP aqui tá. No caso a gente tem o Quagsire aí com tiro de lama, gume de pedra e bomba de lama na grande liga, é um dos melhores. Se for Copa Temática então que ele encaixa, vale super a pena, ele é bom pra caramba. E agora a gente tem o que? Mais nada! Infelizmente o mês de setembro não está tão bom assim na hora do holofote, é só mesmo pelas considerações que eu deixei aqui pra vocês e pelo Quagsire aí tá. O Quagsire vai muito a pena farmar, porque ele é super bom na grande liga. Espero que você tenha gostado desse vídeo, mesmo que foi mais rapidinho, que não temos tantas horas do holofote interessantes aqui, mas espero que você jogue bastante. Geralmente eu faço live pra vocês, como eu estou viajando, não estou fazendo live das primeiras, a primeira hora do holofote do mês, mas a próxima vai ter live sim pra você. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, live no gameplay e... Até mais! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti